Música 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 Com o cão. Suavecito. Com o cão. Suavecito e formar! Cuidinho! 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 Aja! Mira, mira, mira! Acia! 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 Chica, avión, e cheque! Acia! Venha! Senta! Vamos! Onde está? Acia! 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 Acera! Acia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL